Enfim, o novo ministro do STF é o Cristiano Zanin, advogado do Lula. E a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui com vocês. Na verdade, nesse vídeo, além dessa pauta, eu vou tratar de outras também, mas em específico eu queria colocar dois vídeos, um de poucos segundos e outro um pouco de um minuto e meio, mais ou menos, para que você veja a diferença de atuação, a diferença de postura entre senadores que tiveram o voto do conservador. É isso aqui que eu quero explicar para você. E eu sei que eu vou levar hate, por mais que eu esteja sendo educado, que eu goste de ter essa postura, eu sei que vai ter gente que vai me criticar pelo que eu vou falar aqui agora. Mas eu vou falar para vocês, às vezes, o caráter, o moral, vale muito mais do que muito estudo por aí. Não adianta um vasto currículo se o moral e o caráter não é gabaritado. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, você vai entender. Eu vou até ficar aqui para fazer a análise conjunta com vocês aqui. Então, esse aqui é a postagem da sabatina do senador Cleitinho. Eu queria que você assistisse comigo. Olha comigo. Ouça o que o senador Cleitinho falou e você vai me dizer se você concorda com o Cleitinho ou não. E depois eu vou falar de outro senador aqui. Eu estou aqui com toda humildade. Eu não tenho mestrado nem doutorado. Eu tenho toda humildade de falar isso. Eu sou um verdureiro que estou aqui para aprender com todos vocês aqui. E onde eu quero chegar nessa situação? Eu vou deixar aqui já meu voto publicamente, porque para mim, a administração pública, para mim, o princípio dela é a transparência. Eu dei a vista ao meu eleitor, que votou em mim. Meu eleitor quer saber em quem eu votei. Até acho respeito aqui, mas eu acho que não deveria ter voto secreto. O voto deve ser aberto. Se o representante, a gente é representante, a gente teve o voto do eleitor. A hora que chega aqui, a gente vai votar secreto? Então eu quero deixar bem claro que o meu voto é contra e vou explicar os meus motivos do meu voto ser contra. Primeiro, nada contra o senhor. Fique claro isso. Eu acho que aqui, quando era o Bolsonaro, a oposição pegou e votou contra. Agora nós somos oposição e estamos votando contra. Então eu tenho consciência aqui que não é legal o presidente indicar, dependendo. Então já tem uma PEC que deu em 2019. Cabe a vossas excelências, como eu aqui, votar esse projeto. A gente pegar e tirar essa indicação do presidente. A gente colocar mandato. Agora cabe a nós discutir isso. A gente precisa, como essa casa é cara, a gente tem que ser produtivo. Então assim, o que eu não voto no senhor é pelo fato do senhor ser advogado do presidente Lula. E aí eu ia falar assim, Cleitinho, mas se fosse o Bolsonaro, se fosse o Bolsonaro também indicando advogado, eu votaria contra. Porque questão de transparência. Pra mim, política é transparência. Mas como todo mundo já disse que, já vou chamar de vossa excelência, você será o ministro, o que eu vou te pedir aqui é pelo povo. Olhando seus olhos aqui. Julgue a favor do povo. Eu vi esses dias agora, o Supremo, porque parece que é o seguinte. Para os meus amigos, pode tudo. Para os inimigos, rigor da lei. Aí o que acontece? Uma senhora que fez errado, que eu sou assim, errado, errado, certo, certo. Vamos lá. A senhora pega e furtou uma fraude por uma questão de necessidade. O STF julgou que ela tem que continuar presa. Aí vários crimes de políticos estão julgando para liberar. Tem um ex-governador aí que roubou. Ia ter 400 anos de prisão. Tá solto. Roubou até despais aqui. Ri da cara do povo. E tá solto. O que eu peço, futuro ministro, é que julgue tudo a favor do povo. Julgue a favor do professor, do piso do professor. Julgue a favor do piso dos enfermeiros. Julgue a favor da segurança pública. Julgue a favor do povo, do trabalhador, do empresário que é pagador de imposto, que paga seu imposto rigorosamente em dia. Fique do lado do povo. Não fique do lado do sistema, não. Não fique do lado do Estado. Fique do lado do povo. É o povo que precisa. Julgue a favor deles. Até porque ele fala assim, Cleitinho, mas não tem dinheiro para pagar um piso. Você vai entrar lá, futuro ministro. Você pode abrir licitação de milhões para comprar lagosta. Então não é falta de dinheiro. É uma questão de prioridade. A gente sabe o que é prioridade nesse país aqui. Prioridade para mim e o povo. Então o que eu peço para a vossa excelência, converse com os outros ministros, comece a julgar a favor do povo. E aonde que eu quero fazer as perguntas para você? Que você vê, você vai só me responder, se é justo ou não. Mas eu queria falar uma coisa. Condene polícias corruptas. O que tiver para julgar, condene eles. O país está dessa maneira aqui. Foi pela corrupção. E é isso que a gente tem que combater. Independente de elogia, que todos nós, de direita e esquerda, é acabar com a corrupção nesse país aqui. Então condene polícias corruptas. Condene estropador, pedófilo. Condene o que for errado nesse país aqui. Vamos parar de passar a mão na cabeça. E aonde que eu quero chegar nas minhas perguntas? Que aí é uma coisa que eu estou aqui, porque eu entrei aqui para ser justo. Para combater a injustiça. E tem muita coisa que leis são feitas aqui que só ferram o povo. E cabe a interpretação de vocês e julgar, mas é julgar a favor do povo. Eu acho que eu quero chegar em duas situações. Tem várias que eu poderia falar aqui, mas o meu tempo é curto. Mas eu vou falar duas. Para deixar aqui, para tocar o coração dos senadores aqui, representantes do povo, e tocar o seu coração e dos outros ministros. É justo, futuro ministro. Um cara que compra seu carro, que o Estado não ajuda nada ele a comprar esse carro. Para tirar ele, ele tem que pagar um monte de imposto. Ele olha que ele tira esse carro. Ele tem que pagar um tal de IPVA. E olha que ele anda nessas estradas nojentas que tem nesse país aqui. E eu contei isso para o senhor. O senhor sabe disso? Com a bancada minha dos republicanos. Emocionado de raiva. Porque eu entrei aqui para defender o povo. Ele entra numa estrada esburacada que o Estado fez o dever de casa dele. Aí, para no ablitz. Quem tem nada contra ablitz, chega, você pagou seu IPVA, cidadão? Não paguei. Me dá seu carro. Um direito dele. Um bem dele. Toma o carro dele. Nada do que não consegue a vez tirar o carro dele, vai para o leilão. Quer ser um bem que ele pegou para ele, que ele comprou com o suor do dinheiro dele, que o Estado não fez nada para ele. O Estado malvadão vai lá e tome. Então julgue que isso não seja assim mais. Que o carro é dele. Que qualquer brilho que ele tiver, ele vai continuar com o carro dele. Pagando IPVA ou não? Outra coisa que eu fui falando aqui, tem três ou quatro anos falando, denunciando um roubo legalizado. Um dos maiores tapas na cara da população brasileira. Aqui se investe mais em propaganda política, no bolso da população com fundo eleitoral, fundo partidário, do que em saneamento básico nisso. Aqui não se investe em saneamento básico. Mas aqui tem a cara de pau de telei, que deixa os municípios do Estado cobrar tratamento de esgoto. Onde que joga no Rio. Onde que é crime ambiental. E aonde uma conta de água de um cidadão é 400 reais. E só a metade ele paga de tratamento de esgoto, que não existe. Eu já fiz uma representação junto com o meu partido. E o que eu peço para a Vossa Excelência estiver lá, olhe pelo povo. Julgue isso a favor do povo. Que não pode um povo pagar um tratamento de esgoto que não existe. Aonde? Isso é roubo. E eu falo isso aqui, escancar isso aqui para o Brasil inteiro e ninguém faz nada. Então o que eu peço ao que chegar é isso. O que for do povo, julgue a favor do povo. Então eu queria perguntar para a Vossa Excelência agora, como ministro do STF, se é justo um cidadão comprar um bem dele e ser tomado pelo Estado? E se é justo um cidadão pagar uma taxa que ele não tem um tratamento de esgoto, que não tem a prestação de serviço? Então eu queria que o senhor respondesse para mim. Muito obrigado. Ok? Vamos lá, pessoal. Cleitinho me representa. Não à toa fiz live com ele e acho ele um cara fenomenal. Lendo engano, em alguns pontos, lógico, quando ele pede que Zanin condene políticos corruptos, não vamos esquecer que Zanin foi o advogado do Lula. Ele é um garantista. Eu preciso muito explicar para você o porquê que, sabe, eu seria contra, eu sou contra a indicação do Zanin para o STF, não só pelo fato de ele ser um advogado do Lula, por ele ser um garantista. Mas antes de expor aqui para vocês o que é um garantista, eu quero explicar para vocês o que é um garantista. Eu vou mostrar uma fala de um outro senador, dessa vez do Flávio Bolsonaro. Aqui, matéria do jornal Metrópolis. Flávio Bolsonaro teceu elogios ao advogado de Lula nessa quarta-feira durante a sabatina de Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça. Escuta o que o Flávio Bolsonaro falou aqui. E eu quero passar aqui as minhas duas perguntas, doutor Zanin. E óbvio que eu conheço a posição do senhor durante a sua advocacia, garantista que é, e eu acho que isso é algo louvável na sua indicação, mas a sua posição como juiz, como caso aprovado por essa capa... Vamos lá. Flávio Bolsonaro, votou favorável, teceu elogios e parabenizou o fato de Zanin que ser garantista. Pois é. Garantista é aquele que sempre vai pender a garantir os direitos do condenado, do preso. Sabe quando você vê uma matéria que o STF liberou os helicópteros, liberou os bens de um traficante do PCC e entregou para ele? É uma decisão garantista. Não uma decisão legalista, é uma decisão garantista. Sabe quando você vê que foi publicada uma matéria onde o condenado X pela corrupção X que devolveu tantos milhões vai ser devolvido os direitos eleitorais dele e o processo vai ser cassado porque o juiz X não foi competente porque a vara não era Curitiba? Foi o garantista que fez isso. E aí como eu disse para vocês eu não estou aqui para passar pano para ninguém você está a favor de um garantista? Essa é a decisão. Sabe quando o Cleitinho falou olha o único pedido que eu tenho para você é condene os políticos corruptos pois é aquele que libera os políticos corruptos é o garantista e é esse que é elogiado pelo Flávio Bolsonaro e aí meu amigo me desculpa mas você pode gostar dele mas eu não vou passar pano eu não sou passador de pano então na minha visão eu não vejo com bons olhos a eleição ou a vitória a indicação ou a aprovação eleição não aprovação do Zanin para o STF mas é o que foi feito é o aparelhamento do judiciário pelo governo Lula não tem outra palavra e aí você começa a perceber como que o sistema ele é enraigado e nesse vídeo aqui eu vou parar para dar parabéns ao Cleitinho só ao Cleitinho é o único senador aqui nesse vídeo que representou aquilo que eu como cidadão pagador de impostos contrário a esse roubo e esse abuso do Estado contrário a esses privilégios absurdos que deputados senadores e ministros e membros do judiciário e membros do ministério público tem então Cleitinho me representou só Cleitinho dentre esses dois que eu coloquei aqui e aí o comentário fica por sua conta votar votar porque tem medo disso ou daquilo tudo bem mas precisa elogiar e outra mesmo que tenha medo está representando seu eleitorado está na hora de vocês terem um pouco mais de consciência e parar de acreditar em conto de fada tá aqui quem me acompanha no canal não está aqui porque vai só ouvir aquilo que quer eu não sou o tipo de comunicador vaselina eu não sou o advogado vaselina eu não sou o filósofo vaselina para estar aqui só para falar aquilo que você quer não é isso que aconteceu hoje aquele que você talvez acreditou muito não estava lá para fazer o que precisava fazer Cleitinho parabéns só você merece meus parabéns nesse vídeo tá lógico outros também mereceram Girão Magno Malta em outros vídeos mas nesse desses dois um merece o meu repúdio e o outro os meus parabéns parabéns Cleitinho grande abraço fiquem com Deus espero que vocês tenham gostado do vídeo se não gostaram também deixe um comentário isso é democracia democracia não é discutir nem perseguir e nem criticar aquele que não concorda com você essa é a diferença entre direita e esquerda essa é a diferença entre democracia e autoritarismo quando alguém discorda de você no autoritarismo e na esquerda eu quero te calar quando alguém discorda de você na democracia e na direita a gente vai debater e eu vou poder dar meu ponto de vista que você goste que você não goste aí você define de qual lado você está eu estou do lado da direita eu estou do lado da democracia abraço fica com Deus e até o próximo editorial e aí Tchau.